Então rola nele, direto do Mato Grosso do Sul, a nova versão do jingle do candidato Rola. Vai! Rola! É o padrão do MS, é sim, é sim, é sim, é sim, é pra ficar rola deles. Rola deles, presidente. Asembleia é merece, a assembleia é sim, é rolar pra protestar. Não dá pra protestar. É hora do aquário, do aquário, do aquário. Eu quero rolar na assembleia, quero rolar na assembleia. É nele que eu vou votar. Mato Grosso. Agora, eu sim. A rola do Mato Grosso. Até amanhã, excelência. Tchau. Pra inovar essa velha assembleia, precisa de rolar. O nosso voto de protesto, rola. Político sem privilégio, rola. O voto não é comércio, rola. É o deputado do MS. Oi!